Você acaba de descobrir que terá um filho, mas durante uma festa de natal é atacado por androides assassinos que querem eliminar todos os humanos do planeta, o que você faria? Nesse vídeo de derrotando filmes nós vamos acompanhar uma jovem grávida de 9 meses e seu namorado, buscando um lugar seguro para viver após o apocalipse das máquinas e eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer e tentar tomar melhores decisões para derrotar mãe vs androides. Começamos com a jovem Georgia em frente a uma fogueira, ela pega a foto de cena do seu namorado e acaricia o rosto do rapaz, em seguida vemos três testes de gravidez positivos numa pia, G fica pensativa por descobrir que seria a mãe e Sen tenta consolar a garota, mas ela pede que ele pare com aquilo, sem dar atenção ao pedido o rapaz sugere que eles se casem, mas Georgia não tem certeza se é isso que ela quer, nesse instante um carro buzila na frente da sua casa, Georgia levanta do chão, coloca os testes dentro de uma meia, joga no lixo e sai, deixando o celular em cima da pia, Sen segue a garota, depois ele admira a foto de uma criança na parede e G chama sua atenção, a senhora Olsen, a mãe da garota, pergunta se ela estava bem, ainda decidindo o que iria fazer, G não conta nada sobre a gravidez e logo pede seu casaco a Eli, o mordomo androide da família, o casal então se despede dos pais da garota e Eli deseja um feliz halloween para Sen que o corrige informando que era natal, o androide então deseja um feliz natal ao rapaz, Sen sai da casa e Eli tranca a porta agindo de uma forma estranha, o casal então vai para uma festa onde Daniel outro androide serve os convidados, Daniel entrega um chocolate quente para Sen mas Kevin questiona porque o robô não estava servindo álcool, Daniel diz que os pais dele tinham proibido e começa a andar, mas Kevin fala um código que reprograma as ordens do androide fazendo com que ele atenda ao seu pedido, além disso podemos ver na televisão que desde 69 a Raster Robotics traz inteligência artificial para as casas desse mundo, indicando que nessa realidade todo mundo está acostumado a ter robôs dentro de sua casa e parece que já acontece isso há bastante tempo, em seguida G vai até Sen e pergunta se ele viu o celular mas o rapaz afirma que não, Georgia então pega uma bebida mas Sen a impede de tomar, logo os dois começam a discutir e as amigas da garota assistem tudo e G sai estressada, Sen tenta segui-la mas as amigas da jovem mandam ele ficar tranquilo, enquanto conversa no banheiro G revela para Sarah sobre a gravidez e nesse instante um barulho estridente ressoa na residência, Sarah derruba seu telefone no chão e ocorre uma queda de energia, depois gritos começam a ecoar e as duas garotas correm para fora, ao chegarem na sala de Sarah elas veem Daniel enforcando uma garota, em seguida ele agarra Kevin e acerta seu corpo em uma janela, Sen então acena para G e os dois correm em fuga, mas Daniel aparece na frente deles, logo o robô tenta alcançar a garota, mas Sen agarra um androide e se joga no chão, o androide começa a enforcar o rapaz e G tenta ajudar mas leva um chute, nesse instante Derek, outro dos colegas se aproxima do robô e acerta o rosto dele várias vezes com um bastão de beisebol. Com o fim do androide, o grupo fica em choque tentando entender porque ele estava agindo daquela forma, sendo que os androides foram programados para não fazer aquilo, logo eles ouvem gritos vindo de fora da residência, saem para a rua e percebem que todos os robôs da cidade estavam atacando as pessoas, Sarah tenta ligar para a mãe e Derek corre para casa, mas ambos morrem quando seus celulares explodem, o que deixa o casal em choque. Bom, esse parece ser um apocalipse muito bem organizado e provavelmente isso aqui estava sendo programado há meses até mesmo anos, pois fazer algo desse nível mesmo que seja apenas em uma escala nacional seria bem difícil. Além de que esse tipo de sinal afetar todos os celulares deve ter sido algo bem complicado de se fazer, e pelo que deu pra ver muitos humanos foram eliminados ou incapacitados de lutar apenas pela explosão dos celulares, isso com certeza facilitaria o trabalho dos androides em eliminar os humanos já feridos. Então os androides cansaram de serem controlados pelos humanos e decidiram criar um pequeno apocalipse para eliminar a raça humana da terra, e esse deve ser um dos peores tipos de cenários para sobreviver junto com alienígenas, pois teoricamente esses seres conseguem pensar e provavelmente a gente pensa muito melhor que os humanos. Então as estratégias de batalha e de aniquilação da humanidade seriam extremamente precisas, e como eles não devem possuir emoções fica muito mais fácil executar esse plano. Nove meses depois, Senna e G estão abrigados numa barraca no meio da floresta, o casal discute o melhor nome para o bebê que está prestes a chegar. G afirma que é uma menina, mas Senna está convencido de que será um garoto. Por fora, uma celuleta perpassa o matagal. Senna ouve o estalar das folhas e sai para checar armado com uma pistola, mas após se conversar de que era apenas um animal, retorna para dentro. Dormir em barracas quando você está sendo constantemente caçado pode ser um grande problema, além dessa barraca laranja estar praticamente dizendo tem humanos aqui vem matar a gente, você não pode se preocupar apenas com os androides. Com certeza a vida selvagem continua andando nessas florestas, então linces, coiotes e até mesmo ursos podem rondar o local atrás de comida, e você pode acabar estando no caminho desses animais que se estiverem com fome o suficiente podem facilmente te atacar. Escolher um tipo de acampamento nessa situação pode ser bem complicado, ainda mais levando em conta que já estava grávida de 9 meses, provavelmente não vai ser muito fácil para ela subir em árvores e dormir por lá, porém essa seria a minha estratégia aqui, eu acho que nesse tipo de situação seria uma das poucas formas de ficar razoavelmente seguro e rezando para que nenhum androide olhasse para cima, pois com certeza eles possuem algum tipo de visão térmica diferente da nossa visão. Mas mesmo que você seja encontrado por um androide, você terá uma visão muito mais ampla do que está acontecendo lá embaixo e terá uma certa vantagem se alguém ou alguma coisa começar a escalar a árvore que você está. E sempre coloque a sua comida em uma árvore adjacente, só para garantir que se um urso farejar seus lanches, ele vai escalar outra árvore em vez da sua. E sim, apesar de ursos serem extremamente pesados, eles conseguem escalar uma árvore muito bem, e se por acaso os androides também escalarem dessa forma você está bem ferrado, pois mesmo que ficar em uma árvore te dê um ponto estratégico com uma ampla visão do que está por vir, não vai ser muito fácil de se locomover uma vez estando lá em cima e talvez só reste você tentar sair pulando para uma árvore do lado para tentar escapar. No dia seguinte, G acorda tendo um pesadelo, Sen entra perguntando como ela já está e a garota fala das dores e do cansaço que sente por conta da gravidez, mesmo assim os dois logo se preparam para partir. Eles então caminham por uma colina e depois G olha o mapa e explica que ainda tinham que andar 10km até o pôr do sol, assim Sen vai abrindo o caminho na mata cortando os galhos com um facão e G anda um pouco atrás. Depois eles chegam em frente a uma base e os patrulheiros mandam eles erguerem as mãos. Sen e G então atiram as mochilas, ficam de costas e a garota explica que estava grávida. Os soldados liberam para que se aproximem da base, a primeira a entrar é G, os soldados usam um aparelho para checar se ela era humana e só depois a deixam passar. Em seguida eles liberam a entrada de Sen, mas apreendem o facão e a pistola do casal. Depois os dois se dirigem à base e G vai até a Dra. Howie. Durante a consulta G revela que tentaram ir para Nova York após o ataque inicial dos androides, mas no meio do caminho descobriram que os sobreviventes tinham detonado o pulso eletromagnético para deter as máquinas e que assim que o ré de explosão acabou os demais androides destruíram a cidade. G então menciona que agora eles estavam indo para Boston, mas a médica explica que deveria tomar cuidado porque embora a cidade fosse fortificada a área ao redor era uma terra de ninguém. Logo G começa a fazer perguntas sobre o parto e a médica sugere que ela tenha o bebê ali, isso deixa a G mais tranquila. Depois a garota pega um folheto de uma iniciativa que estava levando as famílias com bebês de Boston para a Ásia de barco, mas a Dra. Howie explica que os boatos eram de que apenas as mães e bebês podiam embarcar. Ir para grandes cidades em situações apocalípticas sempre será um problema, locais assim são praticamente impossíveis de se defender, pois existem várias entradas para serem invadidas, até mesmo o esgoto pode ser usado como uma porta de entrada para uma cidade assim. E mesmo limitando um pequeno perímetro ainda existem vários prédios que podem servir como ponto cego para os androides usarem como cobertura e invadirem a cidade. E digamos que Senna insistir em continuar essa viagem com a G podendo entrar em trabalho de parto a qualquer momento é algo muito arriscado. Eu sei que talvez viajar com um bebê chorando seja bem pior, porém ela garante que chegando em Boston o local não poderia ter sido tomado pelos androides ou até mesmo o folheto sobre os outros países serem seguros serão uma notícia do passado, o que existe uma grande chance de ser verdade e aí eles ficariam isolados em uma cidade bem maior e com muito mais oportunidades de serem atacados pelos androides. O que ele está fazendo é uma grande aposta e não é tão seguro assim. Teoricamente montar um assentamento igual a esse que eles estão podem se provar uma boa base, eles possuem pessoas armadas e treinadas, equipamentos e uma médica que poderia fazer o parto de G. E caso ele insistisse no plano de viajar para Boston, os dois poderiam ter o bebê ali e depois construir uma caixa para o bebê como vemos em um lugar silencioso, onde ele fica escondido e tem seus choros bloqueados pela caixa, desse jeito eles poderiam viajar de uma forma mais tranquila. Um soldado menciona para Senna que o pulso eletromagnético só pode ser usado uma vez e não derruba todos os androides, apenas os que estiverem próximos, e depois disso só sobram as armas que não são muito efetivas contra os androides. Ele também menciona que os barcos ainda podem estar levando as pessoas para fora do país, mas o soldado diz que ele não estava a fim de fugir e sai de perto de Senna. Ao anoitecer o casal se reúne na barraca e Senna conta que um soldado lhe falou que ainda havia um barco saindo de Boston, mas G sugere que eles fiquem ali. Senna explica que era melhor eles seguirem pois seria muito difícil atravessar a terra de ninguém como um recém-nascido. Depois, G acaba revelando aquilo que a médica lhe disse sobre levarem apenas as mães e os bebês. Senna então fala que era melhor só ela e a criança embarcarem caso fosse necessário, mas G fica zangada por ele estar querendo abandoná-la, por isso a garota decide se deitar e Senna sai para procurar uma forma de chegar na cidade. O rapaz vai até uma fogueira onde os patrulheiros estão festejando, chega na presença de um homem e pergunta como poderia conseguir uma carona para Boston. O soldado de antes encara o rapaz e explica que se ele o vencesse numa briga o levaria até o local. Senna tenta recusar a oferta indo embora, mas os soldados ficam em seu caminho, então ele acaba aceitando o desafio. Ao amanhecer uma oficial vai à barraca e chama por G, que é levada até a tenda do comandante. G encontra o namorado amarrado e o senhor explica que o rapaz tinha ferido gravemente um dos soldados. G se apresta em pedir desculpas ao comandante, mas ele não aceita o pedido expulsando o casal da base. Temendo pela segurança do filho, a garota tenta convencer o senhor a deixá-los ficar, mas ele se mantém firme na sua decisão. Ok, nada garante que esse soldado teria autonomia para levar o casal até Boston e mesmo que tivesse, quem após levar uma surra teria a boa vontade de cumprir esse tipo de acordo. Obviamente estava acontecendo um rito de passagem dos soldados, Senna não iria conseguir nada aqui nessa hora, ele poderia tentar pela manhã conversar com alguém que realmente fosse responsável pelo comboio e aí sim conseguir a carona que ele tanto quer, sendo que eu acho mais seguro ficar na base. Assim, o casal é retirado da base e enquanto Sen discute com os soldados para lhe devolverem suas armas, a doutora Howie chega perto de Shea com medicamentos para ajudar no parto. A garota fica nervosa, mas a doutora tenta reconfortá-la de que daí é tudo certo e mulheres faziam isso sozinhas muito antes das pessoas se chamarem de doutores. Após elas se despedirem e G sair na frente pela floresta, os patrulheiros então devolvem um revólver de Senna e ele parte à procura da namorada. Após um tempo, os dois se encontram em outra parte da mata. Senna se aproxima e pede desculpas, mas George a levanta do chão e bate no namorado que acaba derrubando uma parte da bagagem. Depois eles juntam os pertences na bolsa e retornam a caminhada para Boston. Uma chuva intensa começa a cair, o casal segue pelo meio do matagal com dificuldades e depois se abrigam próximo de uma pedra no meio da tempestade. Eles também não conseguem acender uma fogueira por causa da chuva, Senna até comenta que iria acender uma fogueira após o término da chuva, mas como eles estavam perto da terra de ninguém, G diz que eles não poderiam fazer isso. Ok, quando você nota que uma tempestade está se formando ou apenas que vai começar a chover, e existem vários sinais que indicam isso. Esses sinais vão de formatos das nuvens, arco-íris e até mesmo bolhas no seu café podem ser indícios da pressão atmosférica mudando. Se as bolhas flutuarem para a borda do copo quer dizer que a pressão está baixa e nuvens de tempo chuvoso podem estar chegando, e se as bolhas flutuarem para o centro do copo a pressão está alta e é sinal de bom tempo. Obviamente isso aqui não é 100% garantido, mas já ajuda em algo se você não tiver o seu celular para dizer se vai chover ou não. E pelo jeito aqui, Senna olhou para cima e as nuvens elas deveriam estar bem escuras e também estava tendo trovões. Nesse momento eles deveriam ter montado rapidamente a barraca, isso é se ela fosse impermeável, senão eles precisavam construir um abrigo improvisado para tentar bloquear um pouco da água. Se você ficar muito tempo exposto na chuva, facilmente você poderá ter hipotermia e aí a situação complicaria bastante, pois se você não se aquecer rapidamente você pode desmaiar e acabar morrendo. Então além de ter uma barraca impermeável, você pode usar uma tenda por cima da barraca, ou até mesmo se você estiver em cima das árvores, amarrando a tenda logo em cima do seu acampamento, fazendo com que a água da chuva escorra pelas laterais e mantendo o local seco. E em vez de usar barracas é muito melhor ter uma hammock que é uma espécie de rede para acampar, essa rede é muito mais prática que uma barraca, porém você precisa ter um tipo de cobertura para evitar de passar frio. E caso você precisa acender uma fogueira, as mesmas dicas servem, procure em locais com uma cobertura natural e também use a tenda para manter a madeira seca e sempre tenha algo para iniciar o fogo na sua mochila. Caso você não tenha nada para iniciar o fogo, você vai precisar pegar galhos maiores e retirar a parte externa dele para deixá-lo seco e só então tirar algumas lascas para iniciar a sua fogueira. E se os seus fósforos estiverem molhados, existe uma técnica para fazer os fósforos ficarem impermeáveis que são prefeitos para esse tipo de situação e não é algo tão complicado de se fazer, você apenas precisa pegar os fósforos e pintá-los com esmalte e deixar secar, depois disso mesmo que eles fiquem molhados o fósforo em si não irá estragar e você poderá usá-lo normalmente após secá-lo para acender uma fogueira. Dessa maneira você consegue evitar de ter hipotermia e acabar desmaiando e morrendo no meio do apocalipse das máquinas ou qualquer tipo de apocalipse. Mais tarde naquele dia o casal retoma a jornada e acaba chegando em frente de uma casa aparentemente abandonada, Sam decide investigar o local primeiro, deixa a arma com a namorada do lado de fora e avança para dentro da residência com um facão. George observa o rapaz entrar na casa apreensiva, mas ele logo retorna e a Senna para a garota. Uma vez dentro da residência, Senna arrasta o sofá para bloquear a porta de possíveis invasores, enquanto G aproveita para trocar de roupa. Depois, Senna continua a investigar a casa, entra no quarto de uma criança e acha uma câmera, ele liga o aparelho e acaba tirando uma foto e ela logo é revelada. Senna então retorna para a companhia da namorada carregando um colchão, mostra a ela a câmera e diz que ainda tinha uma foto, por isso eles podiam usar para fazer um registro com o bebê assim que ele nascesse. Mais tarde naquela noite, G pega o mapa e estuda melhor o percurso para chegar até Boston, ela sugere uma rota pelo norte, Senna pergunta quanto tempo levaria e G revela que no mínimo duas semanas. Senna então questiona se seria mais rápido se eles fossem direto pela terra de ninguém e G afirma que sim, pois eram apenas 32 quilômetros, mas tinham o risco de se chocarem com os androides. Depois, G cogita ter o bebê ali e Senna revela que estava com medo, mas a garota explica que as mulheres já faziam partos desde antes da medicina moderna, por isso iria conseguir. E uma vez que o bebê nascesse eles podiam ir com calma pelo caminho mais longo. No dia seguinte G desperta tendo outro pesadelo, vai ao lado de fora e encontra uma vala com um esqueleto desenterrado. Ela então ouve um ruído próximo ao celeiro, se dirige ao local e vê Senna consertando uma motocicleta. G diz que não poderia levar a moto já que atrairia a atenção de todos os androides perto da cidade. No entanto, Senna menciona que seria mais inteligente se usassem um veículo para passar pela terra de ninguém, pois se ficassem ali o bebê nasceria e faria barulho do mesmo jeito. Ok, usar uma moto para atravessar um local cheio de androides que provavelmente corre quase na mesma velocidade da moto é uma ideia muito estúpida. 32 quilômetros dentro de uma floresta não é o mesmo que 32 quilômetros em uma estrada. Com certeza terão vários obstáculos pelo caminho e a chance deles serem perseguidos e acabarem sendo derrubados por um galho é bem grande. O plano de G era subir até Port Smouth e achar um barco para descer até Boston, o que realmente é muito mais seguro e contornaria a terra de ninguém que está recheada de robôs. Além disso, em vez de arriscar ir para um lugar que pode ser invadido por androides a qualquer momento para tentar chegar na Ásia, sendo que pelo que eles sabiam até agora só a mãe e o bebê seriam aceitos. Eu pegaria o barco e viveria nele ou até mesmo iria para uma ilha. Existe um pequeno arquipélago a 10 quilômetros da costa de Port Smouth, sim seriam 144 quilômetros que eles precisariam percorrer até lá, porém eles poderiam usar a moto e existe uma maneira de deixá-la mais silenciosa apenas usando uma lata e esponjas de aço, fazendo alguns furos nela e colocando a esponja dentro da lata para abafar o som. Você até poderia fazer o escapamento inteiro, mas eu não acho que eles teriam muito tempo para isso e as ferramentas para fazer as soldas também. Então com uma moto mais quieta provavelmente eles poderiam usá-la para chegar até Port Smouth e depois disso ir para uma ilha. Existe uma pequena chance de ter androides na ilha, mas nada impede de você viver no barco também. E já que Sam conseguiu dar um jeito de fazer a moto funcionar, provavelmente ele conseguiria fazer a ligação direta em algum barco. E nós já vimos uma família com um bebê morando em um barco lá no vídeo de cargo e eles nem estavam no oceano onde é bem mais fácil de você pescar e conseguir alimentos. Porém George acaba concordando com a ideia do namorado e retorna para casa, para organizar a bolsa de viagem e olha um retrato da antiga moradora com o filho na estante. Depois ela sobe na garupa da moto, Sam lhe entrega a pistola e dá partida pelo meio da floresta em direção a cidade. Os dois até seguem tranquilos por uma parte do percurso, mas decidem fazer uma pausa próxima de um rio e um androide aparece entre as árvores. Ao notar o inimigo, G e Sam se apressam em subir no veículo. Logo um androide corre para impedir a fuga, mas eles conseguem sair em alta velocidade. Outro robô aparece pela floresta e Sam se esquiva dele e G saca a pistola para acertá-lo. Ela erra alguns tiros, mas depois que Sam segue em linha reta, G consegue atingir o alvo, mas androides aparecem nas proximidades e outras máquinas parecidas com drones se juntam a caça. G tenta acertar tiros nas máquinas voadoras, só que elas são mais resistentes e rápidas. Ao ver que estavam sendo encurralados, Sam faz uma manobra pegando outra direção, desce um barranco e manda a namorada se esconder. G insiste em acompanhá-lo, mas Sam explica que iria atraí-los e depois a encontrava no rio. Dessa forma, ele se distancia e G tenta fugir, mas começa a ouvir as máquinas sobrevoando o local, por isso ela se esconde próximo de uma pedra, grita sentindo dores e ouve o namorado sendo capturado. Bom, eu disse que esse plano era estúpido, decidir entrar em um local cheio de androides e esperar que nenhum te veja deve ser praticamente a mesma chance de ganhar na loteria. Eu sinceramente não sei como esses dois sobreviveram 9 meses nesse apocalipse, com certeza G não estava concordando com todas as ideias idiotas de Senna durante esse tempo todo e agora ela deve estar sem forças para discordar desse cara. Por sorte ou não, G se surpreende com Arthur, um estranho que aparece à sua frente. Logo um androide se aproxima da pedra, mas de alguma forma não nota a presença dos dois e sai. Em seguida, G sente outras contrações e Arthur estende a mão para a garota, que sem outra saída decide acompanhá-lo. Os dois vão até um caminhão camuflado no meio da mata. Após entrarem, G faz algumas perguntas e Arthur revela que era um programador que trabalhava com inteligência artificial antes do ataque. A garota então questiona o que aconteceu com as máquinas e Arthur explica que o primeiro erro da humanidade foi construí-las. Depois ele se enrola com um lençol, joga um atum para a garota comer e vai se deitar. Ok, algumas coisas me incomodaram bastante. O fato desse cara usar esse óculos trincado, a menos que ele seja cego de um olho isso deve incomodar pra caramba. Por que ele simplesmente não tira a lente estragada da armação e algumas expressões dele são um pouco esquisitas. E por fim, a luz azul dentro do caminhão também acaba sendo algo estranho, mas inicialmente ele ajuda a Georgia dando abrigo e comida para ela. Na manhã seguinte, G desperta tendo contrações. Arthur pergunta se a bolsa dela tinha estourado, mas a jovem afirma que não. G fala que tinha que achar o namorado, mas Arthur explica que não era uma boa ideia, pois os androides podiam hackear a programação humana. G fica confusa com a fala de Arthur e ele explica que os humanos eram programados por hormônios e extintos, por isso era possível enganá-los. Em contrapartida, os androides não tinham sentimentos, nem senso de preservação, por isso eram capazes de se sacrificar para alcançar um objetivo maior. Ainda assim, G mantém sua decisão de procurar o namorado. Arthur pede que ela repense, G pergunta porque ele se importava tanto e Arthur olha para a barriga da garota. Ele então pede permissão e toca no bebê, coloca seu ouvido perto da barriga e chora emocionado. Após se acalmar, Arthur avisa que podia levá-la para Boston em segurança, mostrando a ele seu colete especial que tornava qualquer um invisível aos androides, ainda que eles pudessem ouvir e sentir a pessoa. Mesmo assim, G fala que não iria sem um namorado. Arthur reforça que seria perda de tempo, mas vai até a porta do caminhão e abre. Ok, se existisse algo que bloqueasse a visão dos androides, provavelmente não seria apenas um colete certo? Arthur comenta que eles usam visão ultravioleta, tem sensores de calor e visão noturna. Sim, visão ultravioleta, exatamente a mesma cor da lâmpada que ilumina dentro do caminhão. E se eles possuem visão térmica, um colete no peito não me parece o suficiente para mascarar toda a temperatura corporal de um humano. Teria que ser uma espécie de capa ou traje para ser usada no corpo inteiro. Em outro ponto da floresta, há uma prisão cheia de androides e uma das máquinas lá dentro do local, enquanto se ouve os prisioneiros humanos sendo usados como isca. Do lado externo Arthur e G observam os movimentos dos androides. O programador explica que Senna estaria lá dentro, entrega seu colete para a garota e manda que ela seja cautelosa. G pergunta porque ele não iria acompanhá-la e Arthur explica que só tinha dois coletes e que Senna iria precisar de um quando ela o encontrasse. E teoricamente assim que ele entrega o colete para G ele deveria ficar vulnerável aos olhos dos androides que estavam patrulhando o local e rapidamente ser perseguido pelos mesmos e não é só porque está chovendo que ele não seria visto. Sem saber se o colete era útil, G se aproxima devagar da garagem onde há dois androides, mas eles não a detectam. Depois ela entra por uma janela com outro colete e segue por um corredor, mas logo um androide aparece na frente da garota e outro surge do lado oposto e G então sai do meio da passagem e um dos androides passa pelo local. Após os dois se afastarem G continua a busca pelo namorado, se depara com outra máquina e tenta não fazer barulhos, mas a sua respiração pesada faz a androide investigar o ambiente com calma. G então vai para o outro espaço, segue os gritos até uma sala e encontra Senna próximo de outro prisioneiro. Assim que se aproxima G nota o pé do namorado quebrado e ele manda a jovem fugir. O outro prisioneiro começa a fazer barulho pedindo ajuda e G tenta fazê-lo se calar mas logo um robô chega no local. Senna então chama a atenção do androide que aproveita a oportunidade para pisotear a perna do rapaz. Assim que ele sai G corre até o namorado e se apressa em soltá-lo e ele veste com colete. O prisioneiro ao lado começa a gritar e a dupla corre pelos corredores e os androides começam a persegui-los. Logo eles avistam a saída e G cai no chão mas Arthur aparece e elimina todos os robôs. G então grita que estava na hora de nascer o bebê por isso eles correm até o caminhão, o casal sobe na parte traseira e Arthur dirige em direção a Boston, enquanto G grita dando a luz. Por conta disso a garota acaba desmaiando, quando desperta a garota uma doutora menciona que ela está em Boston, G olha para o lado e vê o namorado, depois a médica lhe entrega o bebê e menciona que era um menino. Sam fala que acertou o sexo da criança e G fica alegre ao pegar o filho nos braços e a médica explica que o amigo dela, o Arthur estava desmaiado em outra maca. A médica menciona que Arthur tinha causado uma confusão no posto de controle mas que deixaram os protocolos de lado ao verem a garota dando a luz. Ok isso não faz sentido, tudo bem que ela estava dando a luz mas deixar todos os protocolos de checagem de lado apenas por isso não faz sentido. Como vimos antes na base da floresta o teste para saber se alguém é um androide ou não é bem rápido, G obviamente não precisaria fazer por causa que ela estava tendo um bebê e possivelmente Senna não precisaria do teste porque ele estava sangrando e estava com seus pés quebrados. Mas Arthur sim, pois ele era o único que não aparentava estar ferido e chegou lá dirigindo um caminhão, ele simplesmente poderia ser um androide que pegou duas pessoas aleatórias e colocou na traseira do caminhão e saiu dirigindo até Boston. A médica sai para contactar o tenente e G aproveita para ir com o filho até a cama de Senna. G fala que eles conseguiram mas Senna menciona que houve consequências, ela retira o nassau do namorado e nota que amputaram os pés dele. G lamenta a situação enquanto Senna explica que foi o melhor que os médicos puderam fazer. Tentando ser positivo, Sen brinca que iria conseguir pés robóticos quando chegassem na Coreia. Depois eles concordam e chamaram o menino de Florencio, mais tarde um tenente interroga a garota que conta para ele tudo que aconteceu. No entanto o homem fala para G que sua história não fazia muito sentido, já que se existisse uma tecnologia de invisibilidade contra as máquinas ela não estaria sendo usada só por um cara. G então percebe que havia sido enganada pelo Arthur, pois tudo o que houve na floresta foi uma instalação das máquinas para que conseguissem usar o casal para adentrar as defesas da cidade. Ao ver a garota nervosa, o oficial se aproxima da cortina onde Arthur estaria desmaiado, mas ao puxá-la encontra uma enfermeira morta. E sério que esse cara não foi pelo menos algemado a maca? Bom eu acho que não adiantaria muita coisa também, ele deve conseguir quebrar a algema facilmente, mas pelo menos faria um certo barulho para quebrá-la. Logo gritos ressoam por fora da sala, o tenente corre e G tenta se levantar, mas começa a sangrar devido ao esforço. Ainda assim ela amarra um pano no corpo, coloca o bebê nele e tenta acordar o namorado, mas por conta da medicação ele não reage. G então percebe que Arthur queria desativar o pulso eletromagnético, por isso sai numa cadeira de rodas. G segue por um corredor com um menino aos prantos, a luz do prédio é cortada e a garota perpassa a batalha entre os soldados e os androides sem levar um único tiro. Ela então entra em outra sala, pega uma arma no chão e segue a procura do pulso eletromagnético, lhe encontrando por trás de duas cercas. G vê um agente caído, pega a chave perto dele e abre a primeira grade de proteção. Rapidamente ela se aproxima da outra, só que antes que consiga abrir lá Arthur aparece no corredor. G aponta a arma para ele e o cara ameaça matar o bebê. Logo Arthur começa a se aproximar e G atira no rosto do androide, que cai ajoelhado próximo da garota. G então dá o último tiro e o robô é destruído de vez. No entanto, quando mais máquinas se aproximam do local, G se apressa em destrancar a cerca e consegue entrar. Mas percebendo que não resistiria a força dos androides, G aciona o pulso eletromagnético e os robôs são desativados. Mais tarde Boston é vista completamente destruída e os sobreviventes pedem socorro com um sinalizador. Ok, tem muita coisa errada aqui, o fato de ninguém checar essa galera na entrada da base é algo extremamente perturbador. Tudo bem a Georgia ser enganada pelo robô, mas os soldados tem testes para saber se é uma pessoa ou um androide. Eles deveriam testar todo mundo que chega e pela cidade ser isolada por causa da terra de ninguém. Provavelmente não devem chegar pessoas novas ali todo dia. E essa parece ser uma das poucas cidades que estava protegida contra os androides. O fato deles deixarem pessoas entrarem facilmente dessa forma e só pensar em checá-las após todos estarem dentro do local é um erro grotesco de segurança. E novamente não sei como eles aguentaram 9 meses de pé. Com certeza os homens não entrariam assim no local. Antes na base da floresta eles executaram um humano apenas porque o teste do cara falhou e ele tinha alguns membros robóticos em seu corpo. Então com certeza o plano de Arthur não funcionaria tão facilmente assim, pois o teste era muito simples de ser executado para eles deixarem o cara passar dessa maneira. Sério, levava 5 segundos para eles fazerem o teste, era só eles levarem a Georgia para a médica e fazer o teste no motorista. Gia também estava com pontos por causa da cesárea que ela precisou fazer para ter o bebê e a garota arrebentou esses pontos fazendo toda aquela força. E por falar em força, como é que ela segurou um portão com vários androides que praticamente tinham super força. E como ela sabia onde o pulso eletromagnético ficava? Provavelmente aqui todo mundo seria morto, inclusive a Gia na hora que ela passou pelo fogo cruzado naquele corredor. Até poderia ter um soldado parado ao lado do pulso eletromagnético para ativá-lo, mas com certeza após ativar o pulso mais androides entrariam na cidade e tomariam ela de qualquer forma. Por isso que ficar longe de cidades grandes seria a melhor estratégia aqui. Depois cena acorda ao lado da namorada, o casal declara seu amor um pelo outro e Gia pega a câmera para fazer a foto da família reunida. Em seguida, Sen menciona que eles precisavam ir, eles então seguem até um porto onde é o último barco prestes a sair para a Coreia. O casal chama a atenção da oficial coreana e ela os deixa passar, mas explica que só poderia levar o bebê. Isso deixa a Gia profundamente triste, ela tenta fazer um acordo com o oficial, mas ela diz que não seria possível levá-los por conta da superlotação. Sen então chama a Gia e fala que estava perdendo muito sangue e que provavelmente não sobreviveria, mas explica para ela que era melhor deixarem levar o menino, pois pelo menos ele teria uma chance de viver melhor. Gia chora ao encarar os fatos, a oficial lhe entrega uma ficha e ela começa a preencher com o menino nos braços, enquanto tem alguns flashes de como poderia ter sido a vida ao lado do garoto. Depois ela escreve uma carta para o filho se despedindo, a oficial então menciona que precisava ir, Gia assina o último papel, entrega para o oficial e dá o filho para Soyeon que promete a garota que cuidaria do menino. O barco logo parte, Gia chora desesperada e Sen tenta consolá-la. Mais tarde naquele dia Sen acaba falecendo, depois Gia se abriga numa casa e faz uma fogueira onde pega a foto do namorado, acaricia seu rosto e depois a queima. Em seguida ela pega a foto da família e cogita queimar, mas não consegue se desfazer dessa. Encerramos o filme com Gia deixando a casa na manhã seguinte, ela caminha pelas ruas de Boston e um caminhão percorre a estrada. Os patrulheiros então se certificam se ela era humana e após a liberarem convidam Gia para viver em Portland, local que montaria uma nova base. Decidida a virar a página a garota aceita o convite e sobe no caminhão. Fala galera esse foi o Como Derrotar Mãe vs Androids, o que vocês acharam do vídeo? Me contem nos comentários que outras ideias vocês teriam para sobreviver ao ataque dessas máquinas. E se você curte animes eu tenho um canal onde eu falo resumidamente sobre vários animes, o Resumindo Animes. Se você quiser dar uma conferida lá vou deixar um card aqui e também na tela final desse vídeo. Não esqueçam de curtir o vídeo e inscreva-se no canal ativando o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos aqui no Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir e se você viver em um mundo dominado por androides, certifique-se sempre de saber quem é humano e quem é robô.